Bolsonaro tá nos Estados Unidos e o Brasil nunca passou tanta vergonha. O presidente Jair Bolsonaro tá nos Estados Unidos, tá parecendo uma viagem dos sonhos, aquele garoto deslumbrado que vai pra Disney, né, pra comprar pipoca e tirar foto com pateta. Só que no caso do Bolsonaro, essa viagem Disneylândia, esse passeio com pateta é algo bastante grave. Por que é algo bastante grave? Porque nós estamos entregando todo o patrimônio nacional, boa parte das nossas riquezas, ou seja, estamos entregando nossa soberania por umas migalhas. Que tipo de coisa, por exemplo, a gente tá entregando? A gente tá entregando o pré-sal. Ontem o Paulo Guedes disse o seguinte, venham pro Brasil, venham comprar, tem apartamento, tem imóvel, e nós vamos já já entregar o pré-sal pra vocês. Tem, por exemplo, a base de Alcântara. A base de Alcântara que permite mandar foguete pro espaço, mas que permite instalar satélite que tem um dos lugares mais favoráveis pra fazer pesquisa em tecnologia de ponta espacial. E isso agora vai ser também dos Estados Unidos, a troco de nada. Tem a Amazônia, eles estão entregando acordo da biodiversidade. O Bolsonaro, inclusive, aprendeu a falar essa palavra. Ele falou ontem no Jantar, biodiversidade. Sabe o que significa biodiversidade em bolsonarês? Significa que ele vai entregar a Amazônia pros viningos. Cumprindo a profecia de Halseixas, eles não estão alugando, eles estão comprando o Brasil, eles estão ganhando o Brasil a troco de banana. Isso vai nos custar muito caro. Daqui a um tempo, quando o povo brasileiro vier se dar conta do que isso significa, talvez seja tarde, pra conseguir reconstruir empresas, reconstruir soberania no nível que a gente já teve e que precisa ter pro Brasil. Não é ser um país grande entre os países, mas pro povo brasileiro conseguir ter condições de vida, qualidade de vida necessária pra gente poder ser um país respeitado, não só internacionalmente, mas um país de respeito nacionalmente. Onde as pessoas convivam com as outras sem ódio, sem vontade de destruição, sem pensar que aquele outro é apenas um concorrente seu. É pra isso que você usa coisas como, por exemplo, o pré-sal. Gente, esta viagem do Bolsonaro, ela é vergonhosa, mas não é só isso um problema. Ela é uma viagem que está entregando boa parte daquilo que a gente construiu no século XX e no pedaço do século XXI. A desgraça pouca é bobagem, essa desgraça é uma desgraça muita. Pra você assistir vídeos como esse, você tem que se inscrever no canal do YouTube, da revista Fórum. Como é que é? YouTube.com barra Fórum Revista. Você vai lá, se inscreve no canal e depois toca no sininho. Tocando no sininho e pedindo pra ser sempre notificado, você sempre poderá assistir aos vídeos da Fórum. E aí E aí E aí